Chama rapaziadinha, já estamos daquele jeitão galerinha Chazinha jogou bola na casa do vizinho ali Bateu na casa do vizinho aqui Um baguado, um riozão que esgota né, pra falar a verdade Agora vamos entrar aqui, vamos tentar Vamos tentar passar essa porra aqui e pegar a bola do cara Vamos lá Chazinha Cuidado rapazinha Chama piazada, já deixa aquele likezão Já deixa aquela força, já deixa aquela moral no nosso canal, beleza? Se inscreva no nosso canal pra nós tá conseguindo bater os dois K Chama Bateu pra cachorro, mano Ó a bola deve tá lá perto daquele muro lá Ah pai do céu piazada Tomara que não esteja cachorro não Vamos no bagarzinho, vamos no bagarzinho Invadiu uma propriedade, acabou aqui galerinha Agora o bicho vai pegar Vamos ver aquela fortalecida pra nós lá galerinha Estamos chegando aos 2K já galerinha no nosso canal É só agradecer a cada um de vocês que está acompanhando a nossa trajetória Podemos falar bem baixinho Vou devagarzinho aqui, ó Nesse cantinho O cachorro pegava ainda tão fodido E a bola deve estar bem perto Você mata aqui Ah, cara, como é que você foi me jogar a bola Lá na boca do bueiro lá, cara O vizinho fez algo Colocou a manilha lá em cima, galerinha, tá ligado? Colocou a manilha lá em cima Daí a bola desce por aqui, ó Olha, não, que tá a bola ali, ó Ali, ó Cuidado, cadê o cobre, mané? Pega lá, pega lá, pega lá A bola aqui, ó Chama, vem, vem, vem Chama, galerinha, chama O que foi, negão? Tem cachorro Tem cachorro? Ai, ai, ai Verdade Oi, meu Deus Exce a pular-se Pega limpa Eu não vou abrir essa porteira ruim de açaí, antigamente era massa de curtir aqui, esse riozinho era bem cuidado, olha o jeito que está aqui, ainda tem encontrado um gato, tá louco família, galerinha acompanha nós no Insta também lá galera, estamos quase batendo uns 2K também lá no Insta, esse é Batista 469, vocês estão curtindo nossos vídeos galera, já dá aquela moral para nós, por mesa? Olha que nojeira galera, cuidado rapaz, vamos, vamos caro, vamos, 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 vamos fazer a caseira na árvore aqui, cuidado, você vai se machucar com esse facão, ai, está com um brinquinho, me dá meu facão, você vai se machucar com meu facão, vamos dar um rolê primeiro, sabe? Mate Fazer uma casinha na árvore aqui Achou uma lona Achou uma lona Ah, olha ali, o que? Onde? 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 Olha o cavalo Olha galerinha, achamos um cavalo aqui no meio do mato Espere aí, espere, vamos tirar a tâmica aqui Bora, bora, vamos dar um rolê nesse mato aí, para ver que tem de bom esse mato aí, para nós Galerinha, para quem acompanhou aquele vídeo que eu fiz no dia que estava chovendo Oh, está cheio um bagulho ali galerinha Olha o colchão, velho Olha, olha, beleza? Olha, que susto, velho Bora, bora Bora, bora Bora, vai, bora Bora, bora, bora